Música Comida de Botequim Um concurso que aconteceu em Ipanema Antifestival de Inverno em 2009 Uma promoção da Prefeitura Municipal de Ipanema E comida de Botequim Contou com a participação de nove Bares ou restaurantes E com seus pratos principais O Serranos Bar apresentou um prato muito especial Que foi o primeiríssimo lugar E neste momento vamos conversar com o proprietário Que é o João Pedro Serrano Para nos falar a respeito desse prato Que foi o vencedor, dizem que foi o maior sucesso Foi fantástico O carinho das pessoas que participaram Com a administração achei que foi uma ideia fantástica Incentivou as pessoas a saírem de casa E apresentar o que a gente pode fazer por eles E qual foi o critério para a apresentação do prato? Alvará Na Prefeitura Banheiro, higiene Na cozinha E uma boa participação Com os clientes Tem vários barcos que não participaram Não tinha os quesitos certos Bom, agora ele vai falar sobre o prato Mas também nos respondendo a seguinte pergunta Quem é que votou? Como é que foi essa votação? A votação A pessoa só participava da votação se experimentasse do prato E com isso, isso incentivou muitos clientes A virem aos restaurantes E foi uma coisa bacana Porque, tipo assim, as pessoas que nem me conheciam o bar e tal Passaram a vir mais vezes Passaram a ser criantes E qual foi o prato que você apresentou? Um filé palito ao molho madeira com champ É uma criação sua aqui? É Porque dizem que nada se cria Tudo escopia, mas evolui, né? É, em cozinha A gente já viu em algum lugar Mas a gente coloca do jeito da gente É Tem o de molho Tem todos É o toque do chefe Ele já me falou que ele prepara o molho madeira diferente Ele coloca vinho branco, não é isso? É, vinho branco Molho inglês, carne Bacon, cebola, alho E coloca por 10 horas cozinhar 10 horas cozinhando, né? Com a carne moída Depois bate no liquidificador tudo isso Bate no liquidificador e vira o... E tem que coar também Coar Bacana Ele tira tipo assim A sementinha do tomate, ela não fica, entendeu? Ah, tá Do bem com a pele também não fica Mas é cozinhado tudo junto? Tudo junto Tudo fermentado junto Bacana, mais uma dica dele Então vamos ao prato? Vamos Quais são os ingredientes? 500 gramas de batata 500 gramas de filé 50 gramas de manteiga Para dourar o filé na manteiga O tempero São 50 30 gramas de sal com alho caseiro O molho madeira É um pote de 500 gramas Que provavelmente vai sobrar para outras porções Champignon, 150 gramas E o morango como enfeite Entendeu? A tábua vai forrada com couve Para dar um contraste com o morango Ou manga de enfeite Que dá uma visualização muito legal do prato Serrano, essa batata pode ser essa industrializada Para ser frita ou você faz a sua? A minha é industrializada Mas pode ser feita com aquela batata asterix Então hoje a batata se encontra no mercado para a fritura Uma da casca roxa Certo Então agora é com você e o fogão Vamos Você pega o tempero, mistura com o filé Deixa ele pegar bem aqui Nós vamos pegar a manteiga Vamos colocar na frigideira para dourar a carne Dizem que você coloca o filé para manter a água O filé para mexer com frequência maior Normalmente quando você coloca ele na frigideira e deixa ele dar uma águazinha Ele pode acontecer, não é tudo, mas pode acontecer de ele ficar um pouquinho emborrachado Meio duro, entendeu? Aí pede um pouquinho de sabor Porque o filé tem que ser derretido, né? Porque está a batata já para adiantar um pouco O óleo já está um pouco quente Entendeu? Aí vou colocar o que eu tinha colocado um pouco antes Dá um mexido no molho para colocar o champignon Com um pouco da água dele A questão até para dar um gostinho a mais no molho Um dos bons segredos de preparar uma carne É a frigideira ficar limpa depois É sinal que a proteína da carne está toda nela Colocar um pouco mais de manteiga para completar os 500 gramas A questão até para hidratar a carne Não perdeu o sabor A questão da manteiga depois O filé está quase pronto Justamente para dar essa cor à carne Veja bem, agora a batata chegou num ponto que está trocante O molho já está no ponto Vamos servir Estou acrescentando um alhozinho aqui Eu não falei como receita Porque não é todos que gostam Mas é um alho Eles costumam chamar de alho poró Agora vamos ajeitar a batata Vamos colocar um morangozinho Só para dar um esperto ao apetite Agora para finalizar a gente coloca o molho E agora é só nós saborear ele Gente, mas que bonito o cerrado Nós estamos Feito com o maior carinho Agora é só nós saborear E com a maior competência, né? O primeiro lugar no concurso Comida de Botequim daqui de Ipanema Uma promoção da Prefeitura Municipal de Ipanema Durante o festival de inverno O festival de inverno Foi um grande festival Foi fantástico Foi o primeiro de uma série Foi mesmo Então agora vamos degustar Essa porção dá para quantas pessoas? Normalmente umas quatro pessoas comerem banho Pode tirar gostozinho Tira gostozinho Gente, então o que que eu vou fazer aqui? Vou colocar a batata para o alho Como a senhora já gosta de alho Ela coloca um pouquinho no alho Pode assim, né? Isso É alho ou poró? É poró ou alho? É poró 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 Então vamos lá Gente, que delícia! Vindo a Ipanema, experimente o prato campeão do concurso de Botequim E você aí da sua cidade, faça a mesma coisa aí prefeitos da região Estituou o concurso de comida de Botequim É tudo de bom Agora, parabéns, viu? Obrigado, com maior carinho Obrigada E aí